Um thriller existencialista que marcou a estreia de Michelangelo Antonioni na indústria do cinema norte-americano. Uma reflexão sobre o tédio causado pela rotina, tema recorrente no universo de um diretor italiano. No quadro Start de hoje, o diretor Walter Salles lembra de uma cena de profissão repórter. O Passageiro Profissão Repórter é o final do filme. O personagem do Nicholson, que se chama Loki, está num hotelzinho. Ele trocou de identidade com um personagem que tinha morrido no início do filme. E ele sabe que aquele personagem com quem ele trocou, aquela pessoa com quem ele trocou a identidade, o passaporte, é alguém que vai ser morto naquele momento, naquele hotel. Então, quando ele deita ali, ele já sabe daquilo. Segue, vem aqui, Neche, que vamos a comer! Toma, caravel. E a câmera está nele, vai saindo, vai saindo, vai saindo, demora bem uns 4 ou 5 minutos. E aí ela sai do quarto pela janela, você não percebe bem como. Ela panoramiza, você vê uma praça meio abandonada, um barulho meio estranho. Quando a câmera volta para dentro do quarto, o personagem do Nicholson já está morto, você não viu como é que aconteceu. E o cinema está todo ali, quer dizer, não somente na utilização da gramática e tal, mas no fato de que o que você mais sente às vezes é aquilo que você não vê. Então tem um crítico que escreveu que o Antonioni, ele é um cara que abre a porta dos sentidos, a janela dos sentidos no cinema. E essa cena, ela te dá isso, que você sente toda a dor daquela morte e muito mais do que se ela fosse filmada em on. Ela é toda fora de quadro e ela é poética, expressiva. Essa é uma grande cena mesmo. E aí Obrigado.